Eu sou o Rogério Quadros, presidente da Câmara. Gostaria de agradecer, pois essa foi uma semana muito produtiva, de intensos trabalhos. Conseguimos apresentar nossos primeiros trabalhos, estudos, sobre a redução de gastos na Câmara Municipal, que se baseia em extinção de cargos comissionados e redução de gratificações, o que veio a resultar numa economia de R$ 1,6 milhão, dinheiro este que poderá ser aplicado, principalmente na área da saúde e outras áreas importantes da sociedade. Venho agradecer a senhoras e senhores a sua participação, isso é muito importante. A Câmara Municipal está de portas abertas para recebê-los. Continue nos acompanhando na TV Câmara e nas redes sociais. O meu muito obrigado. A Câmara Municipal